Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando como fazer uma seringa, você vai adaptar ela para colocar a graxa e fazer a lubrificação na sua impressora. Então você tem a impressora, você precisa fazer a lubrificação interna e eu vou estar mostrando aqui como que nós fazemos aqui uma adaptação na seringa, é bem simples, recarrega ela com graxa e para estar aplicando a graxa na impressora. Então eu estou com uma seringa nova aqui, está funcionando tudo certinho, vou tirar aqui o êmbolo dela, você vai precisar de um cotonete, vai retirar as pontas e você vai colocar aqui na pontinha. Se ela ficar frouxa assim, você vai pegar um pouco de cola quente e vai fixar melhor. Então aqui, fixou o cola quente, aperta ele um pouquinho aqui, conforme estiver secando, para ele ficar bem certinho. Agora espera secar, vamos pegar aqui graxa, com uma chave fenda, nós vamos pegar um pouquinho de graxa assim e vamos abastecendo aqui a seringa. Você não precisa encher muito, só um tanto aí, vai de como você quiser fazer aí a quantidade. Nós aqui não colocamos muito para não ficar uma seringa muito grande, porque senão o coêmbulo puxado ali ela fica grandona assim, daí acaba até dificultando um pouco aí o trabalho. Guarda o restante, lógico que você pode estar comprando as bisnagas, outros materiais para estar aplicando, só que aqui você tem um custo muito menor. E agora, você vai colocar aqui o êmbolo, com ela virada para cima. Vai encurrando. E por que virada para cima? Para o ar e saindo. E agora você vai apertar. O fico já começou a sair aqui. Beleza. Aqui finalizamos. Fecha o pote. Vamos agora mostrar aqui na impressora. Aqui é um lugar onde precisa ser feita a lubrificação. Aí você vem aqui com a seringa, ó. Coloca aqui um pouquinho, ó. Puxa o cabeçalto para o outro lado. Lubrifica aqui, ó. Bem tranquilo de você trabalhar assim, ó. Então, digamos aqui, ó. Aqui precisamos fazer na engrenagem. E aqui, conforme ela for trabalhando a engrenagem, né? Eu vou girar para vocês verem. Ela vai consumindo a linha, a graxa e vai lubrificando, né? Então, aqui agora tem vários procedimentos, né? Esse aqui já facilita bastante o trabalho. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Então, aqui você vai lubrificando, né? Vai fazendo aí, utilizando o material. E, um bacana também de vocês estarem fazendo é preparar uma que seja dobradinha, né? Você aquece um pouco aqui, vai dobrando, vai dobrando aí, trabalhando ela. Para você trabalhar aqui em cima aqui, ó. Aí você consegue... Porque aqui ela tem que ser por dentro, ó. Vou mostrar aqui, ó. Aqui na parte de cima, ela é por dentro lá, ó. Então, você coloca aqui. E coloca aqui, né? Então, você lubrificou ali a parte interna. De onde corre aí, o cabeçote, né? Esse carrinho de impressão. Então, pessoal, como eu comentei antes com vocês, para a gente estar dobrando ele, né? Vamos cortar aqui a ponta, né? E aqui, a gente vai aquecer um pouquinho, né? Você pega um maçarico, um isqueiro aí, ou no próprio fogão, né? E aí você vai dobrando ele assim, ó. Aos poucos, que se não, se dobrar ele completamente, ele vai amassar e não vai dar certo aí o procedimento, né? Ó, aqueceu bastante, né? Tem que tomar cuidado com isso. Então, ó. Colocar aqui, né? Colar quente. Tem seringa que você vai, às vezes, usar aí, ou outra aça de cotonete, né? Que vai dar certinho. Daí você não precisa colocar, às vezes, a cola quente, né? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido aí o procedimento. É bem tranquilo de fazer, né? Mais uma dica aí que passamos para vocês. E qualquer dúvida ou interesse em estar adquirindo algum suprimento para impressão e sublimação, entre em contato conosco. A nossa loja virtual é www.lojasulink.com.br E aí E aí E aí E aí E aí